Quem trabalha mostra calmo Dizendo um ditado antigo Veja um bom trabalhador Sempre arranja bons amigos A gente recebe o prêmio No lugar onde se esforça Nenhum trabalho é perdido Nem aqui, nem lá na roça Nenhum trabalho é perdido Nem aqui, nem lá na roça O prêmio sempre é justiça Para aquele que trabalha Dando força e vigor Até que o agasalha A gente recebe o prêmio No lugar onde se esforça Nenhum trabalho é perdido Nem aqui, nem lá na roça Nenhum trabalho é perdido Nenhum trabalho é perdido Nem aqui, nem lá na roça Nenhum trabalho é perdido Nem aqui, nem lá na roça Nenhum trabalho é perdido Nem aqui, nem lá na roça Nenhum trabalho é perdido Nenhum trabalho é perdido Nenhum trabalho é perdido Nem lá na roça Nem aqui, nem lá na roça